Então vá, bem-vindos ao inferno logístico, temos um Mac Studio, temos um MacBook Pro 16 M1 Mac, temos aqui um MacBook Pro 14 M1 Pro e temos um Mac Mini M1. Uma logística complicada, por isso o vosso like, a vossa subscrição é super bem-vindo e vão ao canal aqui... Como é que tu te chamas? A coisa que eu quero começar é o som. Ok, desliga já o rádio. É mau, mas é mais alto. É muito bom, pá. Não é tão elevado como este, mesmo os graves... Não se fica muito atrás. Eu não reparava. Um, dois e três. Mas tu o carregaste antes, ó. Single core, todos eles praticamente igual, super interessante. E no multi core, sempre muito constantes, valores de M1 Pro, muito perto ali de 10 mil, 12 mil, 12 mil. Praticamente igual nestes dois. Não ouvimos, não ouvimos a refrigeração. Um, dois e... Ok, agora é o teste para testar a capacidade da GPU de cada um destes computadores. Todos estes números batem certo. Ou seja, temos 24 GPUs aqui no Mac Studio, MacBook Pro 16 e M1 Max, este tem 32 GPUs. Em Pro temos perto dos 40 mil pontos com 14 GPUs e M1 temos 21 mil pontos. Não destrazer suporte e não haver interesse dos próprios developers no API Metal. Eu conseguia passar a ter apenas esta máquina para jogar Cyberpunk, Dying Light, essa coisada toda. Mas pronto. Agora, teste de velocidade de disco. São todos mais que o suficiente. Nota-se um bocadinho mais lento no Mac Mini M1. Há a abrir de aplicações, mas é a única diferença para estes todos. De resto, estes três são bastante rápidos. M1, se vocês não conhecerem os outros, pensam que aquele computador é super rápido também a abrir tudo. Vamos lá ver agora que é o mais rápido a papar aqui quadradinhos. Pronto. Estes dois já acabaram. É exatamente isto que vocês pagam de diferença. Tempo, nota-se depois também no resultado. 12 mil 372, conta 12 mil 338. Queres de giro? Isto é só a base do CPU. São praticamente iguais. No M1, 7 mil 810. Este é capaz. Chega lá, é um Renault Clio. Este, já estamos a falar tipo de um BMW M4. Chega lá muito mais rápido, depois vocês conseguem fazer outras coisas. E aqui estamos a falar de Lamborghinis. Chegamos bem mais rápido. Um, dois e três projetos. Está bem. Então, temos aqui um clipe. 4 capas a 120 frames por segundo, que eu gravei na Alphacet S3. 422, 10 bits, 200 megabytes por segundo, se não me engano. Primeiro tenho apenas um clipe. Depois tenho os dois clipes a reproduzirem ao mesmo tempo. E depois o mesmo clipe a reproduzirem. Quatro. Quatro desses. Um, dois e... M1 pensava que já ia se engasgar. Tudo super suave. Apenas um clipe. Nada a apontar. Todos eles. Pau, agora dois. Já foi. M1, já se foi. Exato. Os outros continuam muito fluidos. Não noto absolutamente nenhuma drop frame. Quatro clipes. Ele está a ir, olha. Está a ir, pá. Tranquilo, amigo. Vamos ter que aumentar a fasquia disto. Um, dois e... Está a dar resposta. Ai, a poça. Não, não, não. Olha. Olha, o Max tudo bem. Também está os saltos aqui. Não tem frame drop nenhum, tio. O melhor é o M1 Pro. Nada. Lá está, temos aqui à mesma problemas de optimização. E o interessante é que a versão M1 Pro, com apenas um MIDI encoder, é mais que suficiente para aquilo que nós estamos a fazer. Que máquina do caral, seja. No entanto, depois de andarmos às voltas e voltas a tentar justificar e perceber este resultado, verificámos que o Macbook Pro 14 do Luís tinha as settings do Final Cut no original, ou seja, estava a fazer background render e enquanto estávamos a fazer a preparação para dar início à visualização, ele já tinha todos os seis clipes ali bem renderizados. Activámos esse modo no Mac Studio, levou segundos apenas para fazer esse render e depois os seis clipes também correram super suaves. Agora, vamos fazer aqui um teste da estabilização. Dois e... Agora, yes, yes, yes. Olha lá. Não te metam à frente da cana. Já está. Então, já está? Então... Foi praticamente ao mesmo tempo aqui com o M1 Max. Agora, vamos fazer uma exportação. Um, dois e três. Agora, abriu lá aquela coisita só para... Do Studio, pá! Do Studio vai acabar primeiro, supostamente. Oitenta... Oi? Pau. Max Studio. Ih, que diferença ainda é significativo. Interessante. Interessante. É aqui que acabou. Agora, com o jogo CSGO a correr em Full HD, settings no Medium, podemos ver que o Mac Mini é o que fica mais atrás, também é o que tem menos GPU cores. Seguido pelo Mac Studio, que as framerates variam entre 60 a 80 e depois, relativamente empatado, o MacBook Pro 14 M1 Pro com 14 GPUs, chega a ter até melhores framerates que o MacBook Pro 16 M1 Max com 32 GPUs. Tudo me indica que é uma questão de otimizações e com futuras atualizações, os dois M1 Max venham a melhorar. Atenção, estão todos a correr através do Rosetta e este jogo não corre nativamente em arquitetura ARM MACHINE X86. Ou seja, confirmo aquilo que eu disse no vídeo anterior, quando nós estávamos a fazer aqui o unboxing do Studio. Facilmente podia ter ido para este MacBook Pro M1 Pro, 14 polegadas. É basicamente o mesmo valor aqui do Max Studio, mas vem com um monitor, vem com umas colunas ótimas, vem com a bateria, com toda a vantagem de ser portátil. Ou seja, o meu percurso dentro deste Apple Silicon começou no Mac Mini, convenceu-me logo, mas o maior entrave era os 8 GB RAM que não conseguia depois a fazer a mais nada, não conseguia depois ter o Internet Explorer. Muitos projetos iam abaixo, crachava e depois passei para o Mac Mini 16 GB. Praticamente todos estes problemas acabaram, mas mesmo assim notei que não faltava-me ali um pouco mais com estas edições mais exigentes, principalmente quando utilizava mais do que dois clipes. Mais que isso, M1 Pro... Com seis clipes? Pá, sério, estou baralhado. Eu sei que este era bom. Aquele, dinheiro, por aquilo que vocês conseguem... Espetáculo. Estes não, têm as portas, mas aquele tem toda... Pá, não, pronto. M1 Proz. Super capaz. Pá, e arrisco-me por dizer para malta com grandes produções. Isto continuava a ser um computador bem capaz. Tá bem, pronto. Este foi o vídeo. Pá, não, nega. Não é, não é? Tá, tá. De pronto, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Pá, pronto. Foi interessante.